Eu queria parabenizar a TV União pelos 10 anos de existência. 10 anos de muita informação, de cultura, 10 anos de arte, 10 anos de entretenimento, de lazer. Sem dúvida, a televisão no Ceará avançou muito com a presença da TV União. Uma televisão de grande audiência e de grande responsabilidade para o desenvolvimento do Estado do Ceará. A CIDADE NO BRASIL